Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o Júnior e na aula de hoje iremos tratar de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade é o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, ao passo que o meio ambiente é respeitado e cuidado para que dure mais tempo. Se trata de usar os recursos como sabedoria para que as próximas gerações também tenham acesso a ele. Em 25 de nove de 2015 foram promulgados os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são esses que estão aparecendo na tela e que eu coloquei aqui no quadro. Para essa aula o que mais vai interessar é este, Ação contra as Mudanças Climáticas. Para isso, eu acho conveniente se definir o que é o aquecimento global e o que é o efeito estúdio. Bem, nesse desenho bem fora da escala está representado o Sol e a Terra. O nosso planeta tem uma coisa chamada atmosfera, que é formada por vários gases que compõem a Terra, principalmente o nitrogênio. Entre eles também estão o oxigênio e o carbono. Quando a luz do Sol chega à Terra, essa atmosfera retém parte da energia solar enviada. Isso é o que permite que o planeta tenha uma temperatura própria para a vida. Você já deve ter percebido que nos demais planetas do sistema solar, praticamente não existe meio termo. Ou eles são muito frios ou muito quentes. No caso, a Terra tem essa temperatura que é agradável para que a vida possa se desenvolver, justamente porque ela tem essa atmosfera que permite que parte do calor fique aqui e parte vá para o espaço. O efeito estufa, então, é fundamental para a que ocorra a vida aqui na Terra. O problema, então, acontece quando gases do efeito estufa são amplificados pelos seres humanos, como é o caso do gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. O problema, então, acontece quando o efeito estufa é intensificado pela ação humana, através da queima de combustíveis fósseis que libera grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Isso faz com que a temperatura média do planeta aumente, porque a quantidade de energia solar que fica na Terra passa a ser maior. Alguns defeitos dessas mudanças climáticas são tempestades e secas mais intensas, porque isso modifica a quantidade de chuva naturalmente que ocorre, o aumento do nível do mar pelo derretimento das caudas polares, a perda de espécies, pois esses três fatores vão interferir na vida delas, insegurança alimentar, porque apesar da agricultura hoje em dia ser muito modernizada na maioria dos lugares, o ser humano ainda é muito dependente do clima para poder sobreviver, e maior incidência de doenças, principalmente as que são respiratórias. Outro problema que isso acarreta é o negacionismo climático. Existem muitos grupos de pessoas que defendem que o aquecimento global não existe, e que essas observações de tudo isso que já está acontecendo, ou é inventada ou ocorre por outros motivos, como simplesmente a Terra está aquecendo. Vale ressaltar que sim, já houveram outros momentos onde a temperatura da Terra era muito maior ou muito menor do que hoje em dia. Porém, essas flutuações acontecem ao longo de milhões de anos, só que aqui isso tem acontecido muito rápido, o que mostra que possivelmente está sendo causado pelo homem, porque isso começou principalmente depois da Revolução Industrial, que é quando os combustíveis fortes começaram a ser usados a todo vapor. Os negacionistas climáticos confundem a população com desinformação, desqualificam a ciência e dificultam a resolução do problema, pois mostram que, teoricamente, ele não existiria. Porém, vale ressaltar que nosso planeta não se importa com o que acreditamos ou deixamos de acreditar. Os efeitos estão aí, e quer você goste ou não, eles estão acontecendo. Novamente, chegamos aos UDSs, que têm como objetivo desenvolver a economia das nações ao mesmo tempo que prezam pela saúde do planeta, fazendo com que as nações possam crescer economicamente sem que haja todas essas catástrofes que são causadas, por exemplo, pelo aquecimento global. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha compreendido tudo, e deixarei na descrição alguns materiais de apoio e fontes que eu consultei para fazer essa aula. Nos vemos na próxima e até mais!